Olá pessoal, essa é mais uma aula de exercícios envolvendo condicionais ou estruturas de seleção da turma de processamento de informação da Universidade Federal da UEC. Como sempre, aprendemos um lembrete, você pode acessar esse QR Code aqui, para acessar a nossa sala no Discord, para discutir dúvidas e fazer perguntas e tudo mais. Então, nessa aula a gente vai fazer mais exercícios, e o primeiro exercício que a gente vai fazer é um exercício de cara ou coroa, onde ele funciona da seguinte maneira, o usuário vai informar para a gente o cara ou coroa, e ele vai fazer isso digitando o número, ou zero, ou um. A gente vai sortear um resultado aleatório, então a gente vai gerar um número aleatório, e vai informar ao usuário se ele ganhou ou perdeu. O número aleatório vai representar a moeda sendo lançada, e aí a gente vai ver se o resultado dessa moeda sendo lançada, ela corresponde ao que o usuário escolheu, e aí a gente informa se ele ganhou ou perdeu. Como esse programa está gerando números aleatórios, ele, dependendo da hora que você executar, o resultado vai ser diferente. É o primeiro programa desse tipo que a gente vai fazer. Então, vamos dar uma olhada aqui em como isso funciona. Bom, voltando aqui ao código, né, esse é o código que a gente fez no exercício anterior, eu vou deixar ele ali em cima, eu vou criar uma nova função aqui, que eu vou chamar de lança-moeda. E o lança-moeda vai me devolver um inteiro, ou 0 ou 1, que vai devolver o resultado da moeda que foi lançada, se é cara ou coroa, 0 para cara, 1 para coroa. Então, lança-moeda. O lança-moeda não recebe nada com o parâmetro, porque basicamente eu vou falar, lança-moeda e ele vai me devolver cara ou coroa. Como é que a gente faz isso? Existe essa função chamada math.random, que gera um número aleatório. Só que esse número aleatório que ele gera é um número aleatório entre 0 e 1. E qualquer número desse intervalo entre 0 e 1 pode ser escolhido com a mesma probabilidade. Mas, espera aí, eu estou querendo lançar uma moeda. Eu quero 0 ou 1. Eu não quero 0,7, não quero 0,14, não quero 0,22. Eu quero um número 0 ou 1. Como é que a gente faz isso? Aqui, a sacada é a gente ver que, como a distribuição dos valores entre 0 e 1 é uma distribuição uniforme, basta a gente dividir os valores em dois intervalos. Qualquer coisa menor do que 1,5, eu vou assumir que é 0. E qualquer coisa que essa função math.random gerar para a gente, que for maior do que 1, eu vou assumir que é 1. Então, basicamente, a nossa função aqui, math.random, ela vai fazer o seguinte, ela vai dar um número entre 0 e 1, e eu vou devolver o seguinte. Então, vou dizer aqui o sorteio. que vai ser o seguinte, f.random vai dar para a gente um valor entre 0 e 1. Se esse valor for menor do que 1,5, então, eu vou assumir que isso é 0. Se não, eu vou assumir que o resultado é 1. E eu posso vir aqui e dar um return sorteio. Então, a gente tem agora um gerador de sorteios de moeda, né? Ok. Só que agora a gente tem que ver o que o iniciado pede. O iniciado não pede para o lançador de moeda, ele pede que o usuário digite a escolha dele, o cara ou coroa, e a gente diga se ele ganhou ou perdeu. Então, vamos lá. Vou apagar esse cara aqui. Então, agora aqui é a escolha do usuário, né? E aí eu preciso também do lançamento da moeda. A moeda caiu de que lado? E aqui eu vou chamar a nossa função lança moeda. Beleza. Então, a gente tem a escolha que o usuário fez, se a cara ou coroa, e a gente tem aqui também onde que a moeda caiu, né? Se a moeda caiu como cara ou coroa. Se a escolha do usuário for igual ao que o sorteio deu, né? Se a escolha e a moeda caiu, são as mesmas, né? Caiu do mesmo lado. Então, o usuário ganhou. Então, eu vou imprimir aqui. Ganhou. Se não, eu vou imprimir que o usuário perdeu. Beleza. Vamos rodar esse programa aqui para ver o que acontece. Então, vamos compilar agora o nosso código. Então, javac seleção.java aqui. E depois, javaseleção. É esperado que às vezes eu ganhe, às vezes eu perca. E é esperado que isso seja metade das vezes para cada lado, né? Então, eu vou jogar que cara, né? Indicado por zero. Perdi. E perdi. Jogar cara de novo. Sou teimoso. Perdi. Vou jogar cara até eu ganhar. Não é possível. Aí, ganhei, né? Para um número grande de jogadas, né? Eu devo... Se eu sempre jogar zero, eu devo ganhar metade e perder metade. Posso também jogar a coroa, né? Então, perdi. Vamos coroa. Perdi. Perdi. Ganhei. Finalmente, né? Tá legal? Então, esse é o primeiro programa que a gente tem. Esse comportamento. Nesse comportamento que ele fica mudando a saída. Dada a mão na mesma entrada, não mudando a saída. Porque ele depende de mãos aleatórios. Tá? Então, essa aula acaba aqui. Na próxima a gente tem mais um exercício.